Esse é o Grupo Regional Uraquã. Hoje vamos fazer aquela homenagem ao nosso Mestre Juvenal Ramos, lá do bairro Daurá. Vamos cantar suas composições, suas lindas composições, seus carimbó. Mestre Juvenal e o ritmo é o carimbó. O povo em Marapanê. O povo em Marapanê. O povo tiveram dó. Quando viajou lucindo. O homem do carimbó. O povo em Marapanê. O povo tiveram dó. Quando viajou lucindo. O homem do carimbó. Pescador, pescador. A menina bonita. A uá, a deus morena. Vou cantar em outro lugar. Pescador, pescador. A ué, a menina bonita. A uá, a deus morena. Vou cantar em outro lugar. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. O povo em Marapanê. O povo tiveram dó. Quando viajou lucindo. O homem do carimbó. O povo em Marapanê. O povo tiveram dó. Quando viajou lucindo. O homem do carimbó. Pescador, pescador. A ué, a menina bonita. A uá, a deus morena. Vou cantar em outro lugar. Pescador, pescador. A ué, a menina bonita. A uá, a deus morena. Vou cantar em outro lugar. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. Segura a moral. Pesce do venal. O povo em Marapanê. O ritmo é o carimbó. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. O povo em Marapanê. O povo tiveram dó. Quando viajou Lucindo o homem do carimbó. O povo em Marapanê. O povo tiveram dó. Quando viajou Lucindo o homem do carimbó. Pesca do pescador. A ué, a menina bonita. A uá, a deus morena. Vou cantar em outro lugar. Pesca do pescador. A ué, a menina bonita. A uá, a deus morena. Vou cantar em outro lugar. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. Alô Marapanê. Alô Marapanê. Nos versos de Lucinda as poesias era assim. Outro Marapanê. Outro Marapanê. Isso foi o Povo e Marapani, de Mestre Juvenal, hein? A próxima canção aqui, o garapé é da mulher. Mestre Juvenal ganhou num concurso aí, foi premiado aí com essa canção aqui. Vamos lá, o garapé é da mulher, Mestre Juvenal, ritmo é o carimbó. A mulher trabalhou tanto pra limpar o garapé, a mulher trabalhou tanto pra limpar o garapé. Depois do garapé pronto, quem comanda é o Zé Mané? Depois do garapé pronto, quem comanda é o Zé Mané? Perguntei um e ao outro, todos estavam de pé, todos me responderam. Garapé é da mulher, todos me responderam. Numa boca só, Zé Mané, se quiser banhar, vai banhar lá no garapó. De quem é o garapé? De quem é o garapé? Essa mulher De quem é o garapé? Essa mulher De quem é de carapé É da mulher Segura De carapé é da mulher Vixe, meu carimboso E de quem é de carapé É da mulher De quem é de carapé É da mulher A mulher trabalhou tanto Pra limpar o carapé A mulher trabalhou tanto Pra limpar o carapé Depois do carapé pronto Quem comanda é o Zé Mané Depois do carapé pronto Quem comanda é o Zé Mané Perguntei um e ao outro Todos estavam de pé Todos me responderam Carapé é da mulher Todos me responderam Numa boca só Zé Mané se quiser banhar Com a banha lá no Igapó De quem é de carapé É da mulher 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 É da mulher Escarapé é da mulher Ela trabalhou tanto Foi? É isso aí Grupo Regional Araquan Valorizando a nossa cultura Continuando a homenagem Ao nosso amigo Mestre Juvenal O ritmo é o carimbó Vamos lá Canta Sabiá Canta Sabiá Canta Sabiá Canta Sabiá Canta, sabia, na palha do açaizeiro Canta, sabia, na palha do açaizeiro Não deixa a menina Sheila, não deixa ela me levar Minas Sheila me levando, carimbo pode acabar O beija-flor, já beijou roseira O beija-flor, já beijou roseira Agora só tá faltando beijar a menina Sheila Agora só tá faltando beijar a menina Sheila Canta, sabia, na palha daçaizeira Canta, sabia, na palha daçaizeira Não deixa a menina Sheila, não deixa ela me levar Minas Sheila me levando, carimbo pode acabar O beija-flor, já beijou roseira O beija-flor, já beijou roseira Agora só tá faltando beijar a menina Sheila Agora só tá faltando beijar a menina Sheila O beija-flor, já beijou roseira O beija-flor, já beijou roseira Agora só tá faltando beijar a menina Sheila Agora só tá faltando beijar a menina Sheila Tanta, sabia, na palha daçaizeira Tanta, sabia, na palha daçaizeira Não deixa a menina Sheila Não deixa a menina Sheila Não deixa ela me levar Minas Sheila me levando, carimbo pode acabar O beija-flor, já beijou roseira Olha o beija-flor, já beijou roseira Agora só tá faltando beijar a menina Sheila Agora só tá faltando beijar a menina Sheila Isso aí, canta, sabia Quero desde já agradecer ao governo do estado do Pará E a Fundação Cultural Talentos da Amazônia, hein? Grupo Regional Araquan Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho É só entrar nas nossas redes sociais Lá no Youtube, Grupo Regional Araquan E no Face, Silvestre Lima Lembrando aqui que as músicas são todas autorais do Mestre Juvenal Vamos lá, a sereia me convidou, hein? Mestre Juvenal, hein? Ritmo é o carimbó A sereia me convidou, praia, praia e ao mar Eu falei sereia, eu não sei nadar A sereia me convidou, praia, praia e ao mar Eu falei sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar A sereia me convidou, praia, praia e ao mar Eu falei sereia, eu não sei nadar A sereia me convidou, praia, praia e ao mar Eu falei sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar Segura a moral Sereia, ô sereia do mar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar A sereia me convidou, praia, praia e ao mar Eu falei sereia, eu não sei nadar A sereia me convidou, praia, praia e ao mar Eu falei sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar Sereia, ô sereia do mar Eu não vou contigo, sereia, eu não sei nadar Esse é o Grupo Regional Aracuã, em homenagem ao mestre Juvenal. Continuando nossa homenagem aqui, vamos lá, descreveu uma carta, hein? Mestre Juvenal, ritmo é o carimbó. 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 Sereia, minha sereia, ô sereia do mar, ô sereia, contigo eu quero falar. Sereia, minha sereia, ô sereia do mar, ô sereia, contigo eu quero falar. Sereia, minha sereia, contigo eu quero falar. Sereia, minha sereia, contigo eu quero falar. Vamos dançar, o lelêô, vamos dançar, o lelêô, vamos dançar o carimbo do Pará. O doutor dança com a doutora, o enfermeiro com a enfermeira, professor com a professora, o gasto com a gassonete. O menino dança com a menina, o vovô com a vovó e a dançarina com o cantor de carimbo. E a dançarina com o cantor de carimbo. Vamos dançar, o carimbo do Pará. Vamos dançar, vamos dançar o carimbo do Pará. O doutor dança com a doutora, o doutor dança com a doutora, o enfermeiro com a enfermeira, professor com a professora, o gasto com a gassonete. O menino dança com a doutora, o menino dança com a menina, o vovô com a vovó e a dançarina com o cantor de carimbo. 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 Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar o carimbo do Pará. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar o carimbo do Pará. O doutor dança com a doutora, o enfermeiro com a enfermeira, professor com a professora, o gasto com a gassonete. O menino dança com a menina, o vovô com a vovó e a dançarina com o cantor de carimbo. E a dançarina com o cantor de carimbo. A dançarina com o cantor de carimbo. O Grupo Regional Aracuã, valorizando a nossa cultura. Quero apresentar aqui meus músicos, começando aqui da minha esquerda, nas maracas. O Fir, na maraca. A percussão aqui, o Corimbó, o Nilson Bahia. E o nosso mascote aqui, Vinícius Henrique. A minha direita aqui, Moraes do Sax. E eu que vos falo, Silvestre Lima, coordenador do Grupo Regional Aracuã. Vamos lá, continuando. Olha aí a menina bonita, Mestre Juvenal. Som maior. Olha aí a menina bonita, vai à praia e ao mar. O rádio do carro dela, vai tocando o carimbo do Pará. Olha aí a menina bonita, vai à praia e ao mar. O rádio do carro dela, vai tocando o carimbo do Pará. Vai, 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 volte amanhã. Olha aí a menina bonita, vai à praia e ao mar. O rádio do carro dela, vai tocando o carimbo do Pará. Vai, 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 volte amanhã. Olha aí a menina bonita, menina, eu sou seu fã. Vai, vai, volte amanhã. Fazendo homenagem ao nosso Mestre Juvenal. Vai, 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 volte amanhã. Olha aí a menina bonita, menina, eu sou seu fã. Olha aí a menina bonita, vai à praia e ao mar. Vai, 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 volte amanhã. Olha aí a menina bonita, menina, eu sou seu fã. Olha aí a menina bonita, vai à praia e ao mar. O rádio do carro dela, vai tocando o carimbo do Pará. Vai, 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 volte amanhã. Olha aí a menina bonita, menina, eu sou seu fã. Vai, 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 volte amanhã. Olha aí a menina bonita, menina, eu sou seu fã. Vai, 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 volte amanhã. Vai, 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 volte amanhã Olha, menina bonita, menina, eu sou seu fã Vai, 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 volte amanhã Olha, menina bonita, menina, eu sou seu fã E pra encerrar, vamos assim, Ré menor Traz a minha canoa, essa foi a nossa homenagem ao mestre Venal Traz a minha canoa, que eu quero atravessar Traz a minha canoa, que eu quero atravessar Lá pra casa do tio Chico, mandaram me chamar Vem, morena, fica aqui comigo Eu tenho medo do bicho, papapico Vem, morena, pra não demorar Pra bater papo, antes papapico chegar Que eu tô pedindo que tague a canoa Eu quero atravessar Lá pra casa do tio Chico, mandaram me chamar Eu tô pedindo que tague a canoa Eu quero atravessar Lá pra casa do tio Chico, mandaram me chamar Ei, morena, fica aqui comigo Eu tenho medo do bicho, papapico Ei, morena, pra não demorar Pra bater papo, antes papapico chegar Eu tô pedindo que tague a canoa Eu tô pedindo que tague a canoa Eu tô pedindo que tague a canoa Eu quero atravessar Lá pra casa do tio Chico, mandaram me chamar Eu tô pedindo que tague a canoa Eu quero atravessar Lá pra casa do tio Chico, mandaram me chamar É isso aí, o grupo original Fazendo a homenagem ao Mestre Benal Eu tô pedindo que tague a canoa 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 E aí